Drogas em Campinas. Em Paulínia, policiais prendem integrante de quadrilha que atirou em caminhoneiro durante assalto. Greve na Prefeitura de Campinas chega ao segundo dia com prejuízos na educação e na saúde. Guarani apresenta um novo técnico para a sequência da Série C no Campeonato Brasileiro. E mostra especial em Campinas, onde cerca de 200 painéis com ilustrações históricas. O Salão do Humor de Piracicaba. O Band Cidade começa agora. Boa noite. Uma ação da polícia contra o narcotráfico descobriu hoje um laboratório de drogas que funcionava em uma casa na periferia de Campinas. Além de entorpecentes, a polícia encontrou um colete à prova de balas e munição de uso restrito. A operação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes com o apoio do grupo de repressão a roubos e assaltos faz parte do cerco a uma quadrilha especializada em comercializar drogas no município. As equipes foram para as ruas nesta terça-feira para cumprir quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão. Há aproximadamente dois meses que a equipe de investigação da Dizzy tem perseguido alguns traficantes de grande porte. E hoje, em cumprimento de vários mandados. Um dos endereços foi o desta casa no Jardim Maria Rosa. Na residência, os policiais encontraram um laboratório de refino de droga com cerca de 40 mil pinos vazios e aproximadamente 10 quilos de entorpecentes entre cocaína e crack. Também foram apreendidos um colete à prova de balas, balança e substâncias que seriam misturadas à droga. Nestas embalagens, os pinos já estavam prontos para a venda. Cada pacote desse era comercializado por mil reais. Além de toda a droga encontrada na casa, os policiais localizaram ainda essas munições calibre 556 usadas no fuzil R15. O que pode significar uma estrutura ainda maior da quadrilha. Agora as investigações correrão também nessa toada, porque munição de fuzil representa que eles também têm fuzil e a investigação vai ter que ser mais firme agora. Os policiais fizeram ainda diligências em casas na Vila Nogueira, Jardim Satélite Iris e Jardim Flamboyant. Mas nesses endereços nada foi achado. Os dois procurados, Edivaldo do Amaral Silva, de 46 anos, conhecido como Chuck, e Celino de Souza Moraes, de 31, não foram localizados. Os dois são apontados como chefes do tráfico na região. São considerados patrões. A equipe de investigações aqui da Dizzy conseguiu levantar que eles não estão só envolvidos com crime de tráfico de drogas e associação. Eles possuem outros braços criminosos aí. Tudo vai ser apurado, as investigações continuam. Bom, vou mostrar de novo a imagem desses dois homens que estão sendo procurados pela polícia. Quem tiver qualquer informação que possa levar à prisão dos suspeitos, pode ligar para a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. O telefone é o 3255-4900. A identidade do denunciante será preservada. Um balão que fica no cruzamento entre as vias Engenheiro José Francisco Bento Homem de Melo, Dr. Antônio Duarte da Conceição e Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, tem tirado o sossego de moradores da região. Eles estão cansados de registrar acidentes graves. Já pediram melhorias à Indec, mas até agora nada mudou. O movimento de carros, ônibus, caminhões e motos é intenso na rotatória que fica na região do Galeria Shopping. Os veículos vêm de todos os lados. A velocidade permitida no trecho é de 30 km por hora, mas é comum ver motoristas dirigindo acima desse limite. O pessoal aqui é tudo louco. Aqui desce a milhão por hora, você entendeu? As pessoas que moram nos condomínios próximos à rotatória já perderam a conta de quantos acidentes presenciaram. Aqui é uma coisa assim constante, no mínimo uma vez por semana. Os moradores registraram em fotos alguns acidentes. Houve casos de carros tombados e até mesmo capotamentos. O vídeo gravado com um celular mostra o resgate das vítimas em mais um acidente. Em casos mais graves, houve até o registro de morte. Nós temos uma médica que faz parte do nosso condomínio e ela teve essa informação através de contatos em hospitais que as vítimas acabaram falecendo. Então isso não pode acontecer. Eu acho que a Secretaria de Transportes tem que tomar uma providência. Segundo os moradores, este aqui é o ponto crítico. Muitas vezes os carros descem a avenida em alta velocidade e aqui embaixo os veículos vêm tanto de um lado quanto do outro. Se o motorista não prestar atenção, é acidente na certa. E a preocupação das pessoas que moram por aqui é real. Já foram tantas colisões que olha só, as peças que foram quebradas acabaram ficando abandonadas por aqui. Alguns carros chegaram a perder o controle e só pararam quando bateram nas guias de concreto. E por pouco, não caíram no córrego que passa no local. O desrespeito à sinalização de trânsito é tão grande que durante a gravação com a Regina quase aconteceu mais uma batida. O problema já foi levado pelos moradores da Indec. Mas a resposta foi de que há um cronograma de obras referente a um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e as construtoras responsáveis pelos condomínios. Até agora, nenhuma solução foi tomada e nenhum prazo estabelecido para a região ter mais segurança no trânsito. É muito sério isso aqui, porque são vidas humanas e estão brincando com as vidas humanas. Bom, a Indec informou que o entroncamento está sinalizado adequadamente. Mas você viu a confusão ali, né? Ainda segundo a empresa, há um projeto de contrapartida com a Galeria Shopping, que prevê a instalação de semáforos e a reconfiguração geométrica da rotatória. O projeto já está aprovado. A expectativa é do início da implantação em 30 dias. Os motoristas de ônibus de Campinas entraram em acordo com os patrões e suspenderam a greve que estava prevista para começar a zero hora de hoje. Mas como a decisão foi tomada no final da noite de ontem, muita gente acordou hoje sem saber se poderia contar com o transporte coletivo. A ameaça de greve feita pelos funcionários do transporte coletivo de Campinas fez muita gente mudar a rotina nesta terça-feira. Precisamos levantar mais cedo para chegar no horário certo, né? No trabalho. Acordei mais cedo para ver se tinha. Aí eu falei assim, ah, a vez vai ter ou não, né? Vários passageiros foram pegos de surpresa durante a madrugada, quando se depararam com os veículos circulando normalmente. Eu vim para Moreira e está circulando, vou tentar pegar. Fui para o ponto, tem bastante gente lá e estava passando, funcionando normal. O corredor de ônibus da Avenida das Amoreiras ficou lotado desde as primeiras horas da manhã. O Terminal Ouro Verde também ficou movimentado, pois centenas de pessoas se anteciparam no horário para não perder os compromissos. A decisão de cancelar o movimento foi tomada no final da noite de ontem, depois de uma reunião com representantes das empresas. O reajuste concedido foi de 8,13% nos salários e benefícios, além de 5% de abono. Os vencimentos passaram de R$ 2.034,00 para R$ 2.600,00, sendo R$ 2.200,00 de salário e R$ 400,00 pelo acúmulo da função de cobrador. Bom, enquanto isso, os funcionários da Prefeitura de Campinas mantêm a paralisação iniciada ontem. No começo da tarde de hoje, a categoria saiu pelas ruas da cidade em passeata. Cerca de 200 pessoas acompanharam o trio elétrico até o passo municipal. A paralisação entrou no segundo dia e os servidores têm amanhã a primeira rodada de negociação após o início do movimento grevista. Os servidores pedem aumento salarial de 18,64% e a administração oferece, até o momento, um índice de 7,13%. Ontem, a administração conseguiu uma liminar na Justiça para desimpedir as entradas com pena de multa diária de R$ 10 mil. Em nota, a Prefeitura informou que apenas 2% dos funcionários ficaram parados hoje, mas não diz quais setores foram afetados. Já o sindicato que representa a categoria garantiu que só no passo, hoje pela manhã, havia pelo menos mil manifestantes. Era assim como o sindicato houve crescimento na adesão nas áreas da saúde e também da educação. E a seguir, vacinação da gripe termina na sexta e autoridades fazem apelo aos grupos de risco.